Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Construindo o Futuro Inovações com Fibras e Compósitos. O meu nome é Raul Fangueiro, sou o presidente da Fibranomics e nestes episódios irei mostrar-vos uma série de aplicações destes materiais em áreas como a construção civil, arquitetura, aeronáutica, a área espacial, a defesa, enfim, uma panóplia muito alargada de áreas de aplicações destes fantásticos materiais. Hoje tenho o prazer de conversar com a Clementina Freitas, que é a CEO da Latino Group, que é uma empresa que se dedica sobretudo ao desenvolvimento de sistemas de proteção avançados, sobretudo para a proteção de pessoas, mas também de infraestruturas. Clementina, muito obrigado por nos receber aqui nas instalações da Latino. Há um historial muito alargado de colaboração entre a Latino e a Fibranomics, tem sido uma colaboração muito profita, porque deu origem já a uma série de projetos que originaram também produtos e tecnologias inovadoras, mas acho que essa relação começou muito com aquele projeto unido para o Tec, que teve como objetivo, eu diria, criar o contexto de inovação e de ligação entre as duas entidades a partir da criação deste núcleo de investigação e desenvolvimento. Como é que surgiu essa necessidade também por parte da Latino em se ligar a uma instituição como a Fibranomics para levar a cabo esse projeto? Muito bem. Raul, antes de mais nada, também muito obrigada pelo convite e por estarmos aqui, enfim, a passar ao público aquilo que é o projeto da Latino e aquilo que podem ser também o futuro da Latino. Pegando na sua parte do Need Protect, digamos que a Latino, sendo uma empresa que tem neste momento 38 anos de existência, tivemos sempre muito envolvidos com áreas que nos exigem produtos diferenciadores e até certo ponto a nossa ação interna, e se lhe quisermos chamar cultura interna, na perspectiva da inovação, gera uma realidade. Antes de criarmos o Need Protect, nós já desenvolvemos projetos também com a Universidade do Minho, na altura não com a Fibranomics, porque não existia ainda, projetos de inovação, nomeadamente um fato de bombeiro interativo, com área de têxtil da Universidade do Minho, e de facto o caminho é a certificação pelo IDI, a norma 4457, e consequentemente criarmos internamente, para reforçarmos até a nossa cultura de inovação, aquilo que nós decidimos em conjunto chamar de Need Protect, no fundo o nosso núcleo de investigação e desenvolvimento, quer para provocar novas soluções e novas ideias, mas também até certo ponto para arrumar um pouco este conceito da inovação dentro da Latino. Claro, eu penso que este tipo de projetos de criação dos núcleos de investigação e desenvolvimento, que ligam muito as empresas às entidades do sistema científico, vamos chamar assim, ou do sistema de inovação, são muito interessantes para, precisamente, estruturar esta questão desta relação, mas de uma forma muito mais orientada, com estratégias que são comuns e que podem fazer uma ligação muito forte, então, entre o meio empresarial e o meio, diria, mais académico, desenvolvimento de conhecimento. E no caso da Latino, especificamente, e porque eu também estive envolvido na criação desse núcleo e tenho estado sempre envolvido nesta relação, parece-me que foi uma base importante para se criar, então, o contexto daquilo que poderia depois vir a seguir nesta relação com a Fibranamix. Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que acontece nas empresas é que, naturalmente, o dia-a-dia, porque o nosso foco é venda, nós temos que faturar para poder pagar aos funcionários e aos nossos funcionadores, muitas vezes, muitas vezes, não estamos tão preocupados, digamos assim, com a inovação. O facto de termos o Unido Protec obrigou-nos a uma série de práticas internas que vão, vamos criar, então, planos de inovação ao longo dos anos e estamos muito mais virados para aquilo que são as oportunidades de mercado, sendo que um dos lemas da Latino é alinhar-se com aquilo que são as necessidades que o mercado lhe vai suscitando e daí, realmente, todo este processo do Unido Protec e da nossa certificação para a inovação, naturalmente, nos ajudou. Nós somos, inclusive, neste momento, já desde o ano, desde 2023, somos certificados pela ANI, portanto, temos o estatuto de empresa inovadora pela ANI. Portanto, tudo isto também vai nos elevar o nosso sentimento de responsabilidade. É claro que, e isto é um ponto acento, quando nós trabalhamos inovação, nós só temos um foco. Nós não somos, propriamente, uma entidade científica, somos uma empresa com fins lucrativos, portanto, tudo aquilo que nós produzimos em inovação tem um objetivo, que é fazê-lo entrar no mercado, portanto, vender, ser utilizado. Uma perspetiva de negócio, obviamente. Exatamente, uma perspetiva de negócio. Mas isso também é bom porque vai complementar aquilo que é a ação das universidades para podermos ser mais, se quisermos, rentáveis em todo o custo da inovação que é gerado e que é criado dentro da esfera da inovação. Claro, concordo plenamente. Eu acho que algo que temos construído ao longo do tempo nesta relação da Fibranomics também com a Latina é perceber exatamente qual é o espaço de cada um e como é que ele se pode complementar e como é que cada uma das entidades pode trazer para o processo de inovação e para esse objetivo de colocar produtos inovadores no mercado, aquilo que são as suas valências. E certamente que só nesta relação madura é que percebemos exatamente o papel de cada um no processo de inovação. E acho que com a Latina isso já está perfeitamente conseguido, não é? Está consolidado, sem dúvida. Está consolidado, pronto. Mas com base nessa questão do núcleo de investigação e desenvolvimento eu penso que depois já há aqui um conjunto de projetos que são já muito mais específicos, muito mais orientados, orientados para o mercado, orientados para necessidades específicas de utilizadores até e que são, que eu diria, projetos também de sucesso. Eu se calhar começaria por, se calhar o projeto mais emblemático que tivemos que foi o projeto OxDefense, sem dúvida que foi um marco também na relação da Fibranomics e da Universidade do Minho com a Latina, mas também com outros parceiros, com o Exército Português, com a Força Aérea, em que realmente desenvolvemos os coletes balísticos, as capacetes e as joalheiras e as cotovoleiras. Como é que foi a relação nesse projeto, Clementina? Como é que a Latina se posicionou, a expectativa que tinha, também o que é que obteve a partir daí? Eu recordo-me ainda agora daquilo que foi a sua primeira reunião, ou seja... Recordo-a muitas vezes também. Lá embaixo na... Foi na Escola da Engenharia da Universidade do Minho. Exatamente. Em que parecia um processo utópico e realmente eu diria que a evolução começa exatamente, quer por um sonho, quer por uma ideia que nós achamos que, enfim, ela é capaz de estar muito longe, mas eu vou tentá-la. E, graças a si, o processo iniciou, avançou e acho que o Oxefense foi um sucesso. Permitiu criar um produto, um colete balístico, um capacete de proteção balística, um colete de proteção balística e proteções de joalheiras e cotoveleiras com materiais aos éticos. Aliás, técnica é essa que vocês, e muito bem, têm potenciado. E nós também, aliás, nós estamos neste momento com alguns projetos também que vão aproveitar todo esse conhecimento. Claro. E digamos que este projeto foi, de facto, um sucesso, porque deu, inclusive, origem a uma série de soluções que começaram daqui. Claro que nós não queremos parar neste processo, não é? Mesmo porque, como sabe, e eu tenho que o dizer, não foi assim muito agradável o processo a nível de... Comercialização, não é? Comercialização, não é? Comercialização. Colocação do produto. Exatamente, mas é como tudo, faz parte da vida, estamos aqui todos para identificar dificuldades, mãos à obra e vamos resolvê-las. Sim, eu acho que realmente não devemos tentar esconder essas dificuldades, porque são dificuldades reais. Eu diria que no projeto como um todo, o desenvolvimento que levou à certificação, à homologação dos produtos, portanto, produtos completamente disponíveis para o mercado e com as devidas certificações... E que são únicos em Portugal, digamos. E que são únicos, claro. Porque aquilo que eu acho que Portugal tem que fazer é, de facto, criar capacidades, estar capacitado para responder, quer a questões, enfim, de crises de qualquer ordem, e neste caso também a área militar, e infelizmente neste momento isto está mais do que atual, criarmos condições internas para não estarmos dependentes dos outros. E foi exatamente isso que fez este projeto do Oxfam-se. O que é facto é que as limitações não estão propriamente na capacidade de conhecimento e na capacidade da indústria, como se verificou neste projeto, mas estão muito mais depois ao nível, eu diria, burocrático, legal, de vontade política até, acho que podemos dizê-lo sem problema nenhum, porque realmente foi isso que se verificou no final de todo este processo. Eu até diria mais, eu diria que provavelmente o estado maduro das empresas é muito superior ao estado maduro dos nossos políticos. Pois isso. Claro, neste caso, pelo menos, verificou-se que foi complicado vencer essa barreira, não é? Exatamente. O que limitou muito também, e por isso é que eu no início da introdução deste projeto coloquei também a questão das expectativas, porque no final do processo, calhar, essa expectativa foi um bocadinho gurada naquilo que é depois a comercialização do produto. Mas vamos trabalhar, vamos trabalhar para que as circunstâncias se modifiquem. E é isso mesmo, é ter-se pensamento positivo que pode levar para a frente. Como diz o outro, arregaçar as mangas e vamos para a frente. Claro, claro. E até porque há lições aprendidas no âmbito deste processo, que agora estão a ser aplicadas até noutras aquisições que as nossas forças militares estão a fazer. Mas voltando ainda ao projeto em si, eu acho que também foi muito importante, e depois a Clementina, obviamente, pode dar a sua opinião, também a esta relação daquilo que nós fomos falando ao longo desse projeto, do triângulo virtuoso, de ligar o conhecimento da academia ou destas instituições mais ligadas ao saber, as empresas e os utilizadores finais que aqui envolveu, obviamente, a questão do exército e da força aérea também. Eu acho que essa ligação no início, logo na gênese do projeto, quando estamos a pensar ainda como é que ele vai ser arquiteturado, é fundamental também para os processos de inovação poderem funcionar e poderem levar ao desenvolvimento dos tais produtos que podem ir para o mercado. Sem dúvida. E até criar confiança, aquilo que era o ponto anterior que há pouco falávamos, de facto a falta de amadurecimento, provavelmente, da relação dos institucionais numa confiança e numa delegação nas empresas nacionais, porque esta é a parte mais importante, eu acho que com esta relação vai melhorando e de certeza absoluta que um próximo projeto nós já não vamos ter, e aliás já não tivemos no anterior, no anterior que foi seguido ao Oxidefance, já lá vamos, não é? Claro. Já houve uma abertura maior, não é? Claro. Portanto, isso é muito bom. Penso que também as instituições vão percebendo qual é a capacidade nacional e de que forma é que a podem incorporar e que é fundamental também. Exato. Desse projeto ao que se defende, eu penso que, como disse também e muito bem, que tem a ver com o processo de inovação também, muitas vezes estes projetos de inovação não se esgotam apenas no desenvolvimento daquele produto específico, mas há um conjunto de tecnologias que depois servem de plataformas para a utilização noutras situações. E acho que isso, falou dos auxéticos, por exemplo, e é uma tecnologia que realmente agora está a ser explorada em vários outros produtos, aplicados à área da defesa ou não, mas com um potencial de aplicação muito importante. Sem dúvida. Eu acho que a Latina é um bom exemplo da utilização destas plataformas tecnológicas, não é? Saber explorar aquilo que se aprende num projeto para poder aplicar noutros também. Exatamente. Aliás, eu diria que às vezes até temos alguma dificuldade em nos conter naquilo que são as ideias de novos projetos, mas estamos a traçar o nosso caminho, estamos a criar até a nível comercial algumas oportunidades extremamente interessantes. Aliás, nós estamos neste momento com um projeto que eu ainda não tive a oportunidade de falar consigo, que é um projeto com um parceiro exterior, de um capacete onde vamos potenciar as soluções auxéticas. Ah, ok. Da parte da Fibre Dinâmica, estamos disponíveis para trabalhar nisso também. Sim, já falei com o Fernando sobre isso. Muito bem, muito bem. No seguimento desse algo que se defensa, surgiu depois um outro projeto, surgiram vários, mas estes que já são os mais emblemáticos, foi o projeto Pluriprotec, que sendo também para proteção, diria, de militares, tem uma vertente um pouco diferenciada, não só, portanto, não está tão focado na questão de proteção balística ou mecânica, mas noutros tipos de proteção. Como é que surgiu essa necessidade e como é que foi a experiência depois nesse projeto, tendo em conta o bec grande que já havia também no Oxidefense? Muito bem. A Latino, no seu ADN, tem o conceito de proteção individual. Quando nós estamos a trabalhar o que quer que seja, nós pensamos sempre como é que nós vamos otimizar isto numa perspectiva de proteger o indivíduo no que sejam os riscos que ele tem. Sabemos que, infelizmente, o mundo está em guerra e daí surgiu este projeto, o Pluriprotec, que é um fato de proteção CBRN, mas reutilizável. A característica atual dos fatos que estão no mercado é que são fatos que são single use, portanto, são usados de uma vez e depois têm que ser descartados, e este fato pode ser reutilizado porque, naturalmente, tem que ser descontaminado, etc, etc. E, portanto, isto também naquilo que é o caminho da sustentabilidade, porque se nós continuamos a criar lixo, não conseguimos, de facto, salvar este planeta. Portanto, este projeto acho que correu bem, foi conseguido com sucesso, numa perspectiva inclusiva de comparação com outros fatos no mercado não reutilizáveis em que o nosso tinha características e requisitos de proteção idênticos. É claro que ainda há um trabalho a melhorar, isto é, quando nós estamos a trabalhar um projeto de inovação, há áreas, e esta área do CBRN e esta área da reutilização, não são coisas que aparecem assim as soluções. Portanto, sabemos que o caminho foi identificado, a primeira, ou pelo menos o primeiro trial bem-sucedido está feito, agora há que percorrer o caminho até conseguirmos aquilo que é o objetivo sempre da Latino, que é a comercialização do produto, em boas condições, com um bom produto, e que possa contribuir, quer para a proteção individual, quer para a sustentabilidade. E aí, nesse projeto, a nível das parcerias que foram criadas, eu sei que o Exército Português esteve envolvido também, teve a Tintex, tiveram outras entidades, criaram-se também novas possibilidades de aplicação noutros projetos, projetos como spin-offs de novas soluções, novos projetos. Exatamente. Aliás, nós, na Latino, temos uma tendência para a área militar. Latino, desde 1986, que fornece fardamentos, e portanto, não podemos nunca, quando pensamos em alguma coisa, o nosso primeiro pensamento é a área militar. Sendo que, infelizmente, os riscos para a população civil começam a ser uma realidade. E então, nós, exatamente pegando na tecnologia da área militar, eventualmente ajustando-a, porque é um projeto novo, apresentámos uma candidatura agora no início do ano, de um novo projeto, pegando no conhecimento do Pluriprotec, um projeto que se chama Protective Wear, exatamente para a área civil, com características de sustentabilidade, com proteção também CBRN, é claro que não vai ter exatamente os mesmos requisitos, nem vai ter os mesmos formatos que a militar. Não será usada em situações com risco tão elevado. Com risco tão elevado, mas que, enfim, pelo menos termos aqui acesso a soluções, esperemos que não cheguemos lá, todos nós desejamos isso, mas que, lá está, tenhamos capacidade interna em Portugal para produzir soluções para aquilo que são os riscos que possam surgir. Claro, mas essa questão do dual use, a utilização de conhecimento que normalmente é aplicado em área militar, em área civil, cada vez mais está em, eu diria, cada vez é mais aplicado, não é? Sem dúvida. E acho que é uma orientação importante até da European Defense Agency, não é? Que tem o dual use como um lema importante para as tecnologias. E, portanto, a Latino, pelo que percebo, a partir também desta nova estratégia, também tenta trazer para aplicações, diria mais do dia-a-dia e do cidadão comum, de tecnologia que é da área militar. Exatamente. O que me parece... Aliás, temos esse projeto e temos um outro também que estamos, lá estamos, nós estamos neste momento a fazer o nosso plano de inovação para os próximos três anos e o projeto, digamos, que está mais pronto para sair, pegando na solução do Ox Defense, pegando, eventualmente, também, em alguns elementos do Pluriprotec, que é criarmos um projeto, que é o que nós chamamos de Fashion Ballistics, para a área civil. Portanto, para o uso comum, do povo comum, em que, de repente, infelizmente, os riscos cada vez são maiores. E, portanto, nós temos que ir buscar aquilo que são os nossos conhecimentos. É engraçado que a área militar tem, como é que é dizer, tem informação, tem inspiração para a área civil, de variedíssimas formas, mas muito, muito forte, muito mais forte do que nós pensamos. Mesmo na moda, como sabe, nós temos um projeto de moda também, em que é a Bravian, que é uma techware, também vamos buscar muitos materiais que utilizamos. Que são aplicados na área militar, portanto, proteção muito mais hard, não é? Exatamente, são de sítios técnicos, são de sítios que garantem sustentabilidade também, mas que cria aqui a tal diferenciação e o reaproveitamento, o dual use, que podemos estar sempre a fazê-lo, não é? Muito bem. Eu não resisto a introduzir aqui uma temática que tem a ver com o Pluriprotec, porque frisou aí o aspecto da sustentabilidade, e acho que atualmente vivemos muito nesta emergência da transição climática, transição ambiental, enfim, uma série de requisitos que nos estão a ser impostos também. Nesta questão da sustentabilidade, e sabendo que atualmente há um conjunto de normalizações, de regulamentos que estão a ser aplicados, principalmente a nível do espaço europeu, acha mais difícil desses regulamentos serem aplicados nesta área, diria, das aplicações técnicas, dos têxteis e, portanto, nesta área da defesa, porque normalmente a ideia que eu tenho, e é por isso que coloco a questão, é que as duas vertentes, o garantir a performance, mas ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade, neste momento ainda parecem ser caminhos muito paralelos que não se cruzam ainda da forma que todos nós pretendíamos, não é? Como é que a Latino e a Clementina vê esta questão, esta dicotomia destes dois aspectos? Esta questão da sustentabilidade começou, como todos nós sabemos, com o paradigma da economia circular. A economia circular, na minha opinião, numa grande percentagem, é absolutamente utópica, porque nós podemos praticar a economia circular, ou seja, pegar num produto que foi produzido, usá-lo e depois introduzi-lo outra vez no mesmo circuito, mas sabemos que o custo para o ambiente é muito elevado, porque eu para conseguir ter os mesmos requisitos ou idênticos para garantir um produto adequado ao uso, vou gastar muito mais energia, muito mais água, etc, etc. Então, o meu conceito de sustentabilidade é muito simples, é sustentabilidade pelo prolongamento da vida do produto e pela redução naquilo que são os novos inputs, se quisermos, para o mercado. Ou seja, se eu tiver um produto, como estamos a falar do Pluriprotec, que é um produto reutilizável e não estará um descartável, aliás, eu recordo-me também do outro projeto que nós fizemos para a saúde. Ah, sim, no âmbito da Covid, não é? No âmbito da Covid, dos coverwalls e da... Mais uma vez, mais uma vez, um produto que foi desenvolvido para ser reutilizado, ok? Em vez de estarmos a utilizar os descartáveis, que esses sim são maus para o ambiente. Portanto, o caminho é por aqui, é criar produtos com características técnicas que nos resolvam o problema da proteção individual, ou proteção, ou conforto, ou chamem-lhe o que quiserem, mas transformarmos esses produtos muito mais duradouros. É claro que sabemos também que muitas vezes os químicos, para conseguirem ser mais duradouros, são mais harmful para o ambiente. Mas, já se inventou tanta coisa, certamente também se vai inventar alguns produtos químicos que consigam ter uma durabilidade e os requisitos necessários para garantir também os requisitos do produto final, mas considerarmos que o mais importante na sustentabilidade é, eu, em vez de comprar 10 calças por ano, vou comprar 5. E aqui, para mim, está a sustentabilidade. Claro, sem prejuízo de reciclar, ok? Aliás, nós já estamos a fazer, somos uma empresa que fornece uniformes, estamos já com um projeto também de retoma de uniformes, para que eles possam ser destruídos, digamos assim. Agora, não vamos pensar em introduzi-los no mesmo círculo de produção têxtil. Eu não vou fazer de uma calça, não vou fazer outra calça, isto é utópico. Agora, se eu pegar naquele produto e desfazê-lo e utilizar, por exemplo, para fazer tapetes, para fazer, por exemplo, para fazer nos poliestras, para fazer cadeiras de jardim, para fazer proteções térmicas para paredes. Aí sim, aí sim, isso é o caminho adequado. Porque se não, nós quando... Vê muito mais esta questão da simbiose industrial, ou seja, a fileira, por exemplo, a fileira têxtil que produz um determinado resíduo, esse resíduo tem muito mais interesse para aplicação noutra fileira, para ser valorizado noutra fileira. Cruzamento de fileiras, sim senhor, até pode ser, vamos imaginar, que, por exemplo, aí sim, já se justifica, os PETs, já é mais fácil transformá-los em... os PETs de poliestra, portanto, as garrafas de plástico, é mais fácil, isso sim, introduzi-los no texto. Mas estamos nós, lá estamos nós a fazer o tal cruzamento. Claro. Ok? E isso sim, acho que acredito plenamente. Sim, até porque nesta área específica da defesa, por exemplo, onde falámos aqui já da proteção mecânica, balística, da proteção CBRN, o final do ciclo de vida destes produtos e a reintrodução novamente da mesma fileira pode-nos garantir a mesma performance que nós necessitamos para garantir as normas, garantir a homologação dos produtos, a proteção das pessoas que o vão usar, não é? Isso pode... Daí aquela questão da dicotomia da performance e da sustentabilidade, não é? Aliás, o produto quanto mais técnico é, quanto mais, digamos, acabamentos tem, mais difícil é de separar esses materiais. Portanto, o custo de separação dos materiais para obter uma fibra pura ou mais pura possível, não é? É de tal maneira elevada que não faz sentido sequer estar-se a pensar que isto deve ser posto em equação. Na minha opinião. Claro que eu, como alguém ligado à área da ciência e da tecnologia, vejo sempre isso como uma grande oportunidade de desenvolvimento para o futuro, não é? E, portanto, é uma limitação que temos atualmente, mas que nos abre aqui portas para nós podermos investigar e criar novas soluções. O papel, digamos, da entidade científica, enquanto ainda numa perspectiva de um desenvolvimento puro, é exatamente, é sonhar ainda mais. As empresas têm que ser muito pragmáticas e o sonho... Claro, e trabalhar em TRLs que são muito mais elevados, estão mais próximos do mercado, é evidente. Daí aquela maturidade que falávamos, sabemos exatamente o papel a desempenhar por cada um, não é? A conjugar os dois, então aí sim fazemos a cadeia ideal, não é? Claro, e tornámos-nos mais fortes, certamente. Sem dúvida. Falamos de futuro e daquilo que pode, que nos pode levar a desenvolver novas soluções, novos desenvolvimentos, novos projetos. A Latino, o que é que tem na calha para o futuro, qual é a estratégia? O que é que... É assim, nós temos um conceito da empresa, e se quisermos chamar-lhe de grupo, em que cada vez mais temos que ter foco, foco nas áreas de negócio que nós temos, porque desde a área de vestuário técnico-profissional, a área militar, ao nosso conceito agora de Latino e Nove, em que estamos a desenvolver produtos para a área do equestre e para a área da caça. E depois a própria coleção de moda, que naturalmente é... Foi um projeto que iniciou e que, como a nossa estratégia na Latino é reforçarmos as nossas marcas, e eu acredito que Portugal tem que passar rapidamente da subcontratação ao domínio do mercado. E nós só conseguimos dominar mercado com marcas. Só conseguimos fidelizar cliente com marca. Porque a partir do momento em que o meu cliente está fidelizado com a minha marca, eu ponho lá dentro da marca aquilo que entender. Claro, sempre com todo o cuidado para satisfazer o meu cliente. E nessa perspectiva nós temos, de facto, como eu disse, bastantes projetos de inovação para entrar no mercado. O nosso conceito também não é de produto único. Aliás, nós neste momento estamos a fornecer a PSP e a nossa responsabilidade é da cabeça aos pés. Portanto, temos que lhe fornecer um boné como um sapato. É claro que não produzimos tudo na Latino, temos parceiros. Aliás, eu prezo, mas prezo mesmo as parcerias. Eu acho que nós somos mais fortes quanto melhores parceiros nós tivermos, claro, fiéis, em que todos nós sabemos quais são as regras do jogo, com total transparência. Todos queremos ganhar, sem dúvida nenhuma. Mas é mais fácil nós ganharmos partilhando, porque temos oportunidade de ganhar muito mais. Portanto, tudo aquilo que nós estamos a fazer não é fácil, porque estamos sempre a lidar com produtos muito, muito complexos, produtos que nos exigem um detalhe muito, muito grande. Mas eu acredito que o futuro vai, Palatino pelo menos, vai ser risonho. Estamos com um projeto de inovação, como eu falei há pouco, pegando, lá estamos no nosso conhecimento anterior, na área de proteção, se quisermos, da cabeça. Portanto, ainda não pensámos em capacetes balísticos, no nosso projeto anterior era outro parceiro que o tinha. Não sei se um dia destes não vamos aproveitar esta oportunidade também, mas eu acho que aquilo que é o reforço com as entidades do sistema científico, aproveitarmos até algumas entidades externas. Fazemos aqui um benchmarking, claro que é muito importante aquilo que faz o Mani, aquilo que faz um AICEP, estas entidades, um IAPMEI, é extremamente importante. Precisam é de perceber melhor aquilo que são, quer as necessidades reais das empresas, quer as oportunidades reais nas empresas. Porque muitas vezes criam-se programas que às vezes são utópicos, é claro que as empresas vão aproveitando, mas será que estamos a crescer? Será que não podemos crescer mais? Epá, eu acho que isto tem que, de facto, haver aqui uma tentativa de otimização de recursos. Então é uma maior integração entre todas as entidades também. Exatamente, uma maior integração. Claro que nós portugueses temos um problema, não é o nosso caso. Eu gosto de fazer parcerias, mas nós temos um problema porque o nosso vizinho podia ser mais nosso parceiro do que o nosso concorrente. E nós temos muita dificuldade numa associação verdadeira, numa associação transparente. Até porque falamos muitas vezes que não temos escala, não é? E portanto que as empresas são pequenas, que não conseguem abraçar todos os desafios do mercado, não é? Exatamente. E só o brand dessas parcerias é que se pode lá chegar, não é? Exatamente. Aliás, quando nós fazemos estes consórcios, é exatamente para conseguirmos cada um fazer o que faz melhor de si e podemos fazer, portanto... Trazer para um objetivo comum. Exatamente. Portanto, mesmo a nível de concursos internacionais, de soluções internacionais, nós precisamos aqui realmente de alguma cola que faça as empresas pensarem de outra maneira. Pode ser que com as novas gerações isto comece a mudar, não é? Mas eu acredito, e a Latino está a trabalhar de facto para reforçar aquilo que é parcerias com universidades. Temos outras parcerias que não só com a Fibernamics, mas com outras universidades no país. E, portanto, aqui o objetivo é reforçar o processo de inovação, é criar o caminho da comercialização dessa mesma inovação e pôr a empresa toda, no nosso caso, a pensar como é que eu vou conseguir ser melhor amanhã e, eventualmente, claro, sempre com a inovação no pensamento, porque nós temos que ser diferentes dos outros. E hoje em dia o mercado está muito dinâmico e, portanto, ou somos diferentes ou então a nossa capacidade de sucesso é inferior. Mas reforçando aquilo que eu acho que é o tema fundamental e que eu gostava que ficasse aqui bem patente, que é, de facto, nós em Portugal, numa perspectiva de crescermos, conseguirmos e haver até um entendimento geral daquilo que é um forte apoio à criação de uma marca ou de marcas para conseguir estar no mercado de maneira diferente. Porque não é fácil fazer uma marca, nós temos o exemplo, não é nada fácil, é extremamente onoroso, há ups and downs e, provavelmente, tendo aqui, lá estamos nós, até uma marca global, que Portugal fez muito bem no turismo, portanto, conseguirmos aqui crescer, que é esse que é o nosso objetivo. Claro. E o papel da Fibernamics no meio disso tudo? A Fibernamics vai ser um parceiro para sempre, quer um, quer não, vai ser um parceiro para sempre. Portanto, temos aqui alguns projetos que já estamos a trabalhar e já estamos a desenvolver e temos aqui um caminho muito grande para percorrer. Muito bem, muito obrigado. Obrigada também, Ralu. Para abraçar os desafios. Obrigado, Clementina. É isso, é isso. Obrigada. Obrigado. Assim que nos acompanhou em mais um episódio da rúbrica Construindo o Futuro, Inovações com Fibras e Compósitos, muito obrigado por ter estado desse lado, continua a acompanhar-nos e a tomar conta, tomar nota daquilo que são os projetos e as empresas que estão a mudar o mundo. Até à próxima.